Estou participando do 8 de março em Porto Alegre, mas não posso deixar de enviar um forte abraço ao presidente autoproclamado da República, José de Abreu. Um presidente que respeita as mulheres, um presidente que não é golpista, que é um grande artista, mas que sobretudo tem profundo amor pelo Brasil e lembra a todos e todas nós, Marielle, Vive, Lula, Livre e o povo e as mulheres no poder de novo. Beijo, José de Abreu, vem aqui de Porto Alegre para você aí tomando posse do querido Rio de Janeiro.